Olá irmãos e irmãs, a vocês que nos acompanham neste segundo dia da novena, a Santa Dulce dos Pobres, aquela que será padroeira de uma de nossas capelas, aquela que vai ser erguida no Varandas do Visconde. Contamos com você para nos ajudar na devoção, na propagação desta devoção e nos acompanhar nesta novena, cheia de bênçãos e cheia de graça. Oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oferecimento desse segundo dia da nossa novena. Deus Pai, ao iniciar este segundo dia da novena, em louvor à Santa Dulce dos pobres, clamo a voz que derramei sobre minha vida todas as graças espirituais para a purificação de meu corpo, de minha mente e de meu coração. Quero doar-me integralmente aos propósitos que me conduzem a vós. Ajudai-me na perseverança na fé e, guiados por vosso amor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Que eu faça de meu viver um templo de caridade, como fez Santa Dulce, ao entender que o importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Que eu perceba as necessidades de meus irmãos, principalmente dos doentes e excluídos, amando-os como amou-nos Jesus Cristo, ao se entregar na cruz da salvação. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, entregar os nossos corações, para que por intercessão de Santa Dulce, os nossos impossíveis sejam alcançados. Se você que está aí nos acompanhando, fale para Deus, peça Santa Dulce dos pobres, que interceda pelo aquilo que está afligindo o seu coração. Nesse momento, vamos acrescentar às orações um pedido especial por todos aqueles que sofrem nos hospitais, por aqueles que sofrem nas suas casas, acamados. Vamos pedir também por todos os profissionais da saúde, que durante todo esse tempo de pandemia, foram grandiosos na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus, pelo dom que deu a cada um desses profissionais. bondosa e amável Santa Dulce, levai aos céus meus clamores e auxiliai-me em minha missão de sempre amar a Deus e meus irmãos. Assim seja. Amém. Segundo dia. Nesse segundo dia, nós vamos, com a ajuda de Santa Dulce, refletir sobre a força do amor. Palavra de Deus está em 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que se mostrou o amor de Deus para conosco. Ele enviou ao mundo o seu Filho único, para que tivéssemos a vida por meio dele. Nisto, consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passagem Coríntios 1, capítulo 13, versículo 3. Tão grande é o amor de Deus, que Ele nos deu Jesus Cristo como prova de seu amor. Que aprendamos a nos doar verdadeiramente ao irmão sofredor, para a construção de um mundo mais justo, sem fome e sem distinção. Ó Santa Dulce dos pobres, ensinaste-nos que a sociedade seria totalmente diferente se nós amássemos mais. Não haveria tanto ódio e tanta guerra. A paz reinaria sobre toda a terra. Ajudai-nos, ó bendita intercessora, a sermos protagonistas de nossa história, difundindo o amor por nobres atitudes que edificam o Pai e cooperam para o engrandecimento dos irmãos excluídos. Meditando as palavras de Santa Dulce, aprendamos com ela. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se nós amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo será resumido nisto. Dê o máximo de si em favor de seu irmão. E assim sendo, haverá paz na terra. Palavras de Santa Dulce. Rezemos. Ó Deus, amor, ajudai-me a ter um coração puro, que não procura seus próprios interesses. Que as palavras da amável Santa Dulce me conduzam a colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém. Oração final. Pai misericordioso, recebei meus pedidos que agora vos faço. Olhai por mim e por todos aqueles que recorrem a vosso infinito amor. Rezemos um Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus misericordioso, ao terminar este dia de novena, eu quero vos agradecer por vosso amor tão grandioso e pela esperança que se renova em meu ser. Que a exemplo de Santa Dulce dos pobres, eu seja a luz para aqueles que perderam na fé. Que eu leve o carinho àqueles que se esqueceram o calor de um abraço fraterno. Bendita Santa Dulce, intercede a Deus por mim, dai-me a coragem e a perseverança para servir meus irmãos pobres e doentes, como Jesus Cristo nos ensinou. Pela intercessão de Santa Dulce e de todos os santos, abençoai-me e protegei-me, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, para o nosso terceiro dia, divulgue essa novena. Te esperamos, irmãos e irmãs de fé. Vamos juntos na propagação dessa devoção tão linda e tão cheia de caridade. Tchau, irmãos e irmãs.